Medicina para curtir, conhecimento para viver bem. E a você? E já começou, já. E a própria sua conta, né? Então vamos lá. Namastê! Então, a pergunta é, e a relação da quantidade da comida que você está comendo? O que eu chamo de comida de magazine diz assim, você tem que comer a quantidade que cabe de grãos na sua mão, e isso é porque o cara já deu uma magazine um pouco mais avançada, assim. Ele falou de grãos, ele não falou de comida, tá? E aí ele diz assim, essa quantidade daqui é a quantidade que cabe no seu estômago, tem que ter duas partes de terra, de alimentos sólidos, uma parte de líquido, que ele chama de água, e uma parte de ar, que ele chama de espaço vazio. Talvez a única parte que ele tenha acertado disso foi a última. Mas assim, o que o Ayurveda fala? Ele fala que a quantidade de alimento que você comeu tem que ser condizente com o seu águia. Ok? É claro que o tamanho do estômago tem alguma coisa a ver com essa equação, mas a quantidade de atividade física que você faz também tem, qual é o teu perfil constitucional também tem, e qual é o teu estado emocional também tem. Então, como é que você sabe que você comeu a quantidade apropriada de comida que você precisava? No final você se sente leve, bem disposto e alimentado. E assim, se a comida foi sática, você se sente grato também. Isso pode ter sido 100 gramas, ou 1 quilo, ou 10 quilos. Pouca diferença faz. Mas o quê? Não pode falar isso. Pode. O Ayurveda você come de acordo com o seu águia. E cada refeição é uma refeição específica. Se num dia você estava super bem e comeu 600, 700 gramas, ou no meu caso 1 quilo e não sei o quê, não tem problema. Agora, se no dia seguinte seu metabolismo está, tipo, ferrado porque você brigou com alguém e aquilo te deixou completamente mal, você vai comer 100 gramas e aquilo dali vai te intoxicar. Ah, mas o meu estômago não mudou de tamanho. Claro que não mudou, mas o teu acne mudou. O teu processo metabólico mudou. E um dos aspectos é a quantidade, porque a quantidade influencia no peso que vai ter no teu estômago. Ok? Peso é uma sensação assim. Tem mais coisa aqui para metabolizar do que eu acho que eu consigo. Chamamos de pesado. Tem menos coisa aqui do que eu acho que eu consigo metabolizar. Chamamos de leve. Então, eventualmente, se você comer 50 quilos de alface, é claro que você vai ter uma congestão fenomenal. Mas você vai se sentir pesado. Entendeu? Então, ah, mas alface é super leve. É, mas o teu metabolismo estava dando conta. Aquela alface pesou. O que foi essa frase, maluca? Aquela alface pesou. Significa que aquela alface tinha menos capacidade metabólica dentro de você para metabolizar uma alface. Se você está com febre, por exemplo, isso é o exemplo. Ok? Então, esse é um aspecto. Qual é a quantidade da comida? Ela deve ser compatível com a sua disponibilidade metabólica. Ah, como é que eu sei isso? Cara, começa a observar. Desculpa, mas assim, para a gente a alimentação é um negócio importante. Então, a gente observa. Nada que na nossa vida é importante, a gente faz assim de qualquer forma. Senão, não é importante. Tá? E a outra questão é a velocidade com que você come. O Ayurveda fala assim, você não deve comer nem rápido demais, nem devagar demais. O que é rápido demais? É aquela sensação de que você não está dando tempo de, assim, respirar enquanto está comendo, mastigar, aquilo dali está engolindo o negócio meio rápido demais. O que é devagar demais? Você come uma vez, aí conversa, 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 parece que você foi só ali para conversar e esqueceu que você tinha ido ali para comer. Ou então, tipo, come, aí faz o negócio, aí para, escreve no computador, aí o Facebook faz tutu, aí você, tipo, vai lá no Facebook, aí você, mas eu estava comendo, aí tocou o celular. Então, assim. Então, para o Ayurveda você senta, a princípio, com uma boa estimativa. A Ayurveda, cada refeição é um exercício de pontaria. Você mira qual é o tamanho do teu agne ali. Puf, faz a refeição daquele tamanho. Essa história de repetir, hum, deixa eu ir comer mais um pouquinho que está muito bom, putz, ferrou o processo inteiro. A gente vai ver porquê, tá? Então, essa história de comer com comida na mesa é uma má educação, vamos chamá-la ocidental. A gente não come com comida na mesa? Tem versões, mas assim, você só põe o negócio na frente e você não faz um prato. Mas isso já não é educar, a alimentação ayurvédica. A alimentação ayurvédica é assim. Você põe a primeira coisa que você tem que comer, aí você compra. Aí você põe a segunda coisa que você tem que comer, aí você compra. Aí terceira, quarta. Essa é a Ayurveda mais radical. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui com o quarto estágio da digestão, que é, já mais assim, fogo, que é o catu. Então, nessa fase, começam a aparecer algumas características mais importantes. Ela, de fato, começa a ficar mais leve. Aqui, a gente tem atuando, nessa fase salgada do lavana, a gente tem atuando, para o pessoal que estuda Ayurveda, a gente tem principalmente o pachaca-pita, que veio lá aqui da provadora menor. A gente tem o oranjaca-pita, que veio aqui do fígado. E a gente tem também o samanavaio, que é aquele coordenador. Antes ele não está coordenando uma parte, agora ele pode só coordenar a outra parte. Aqui, na fase do catu, ele está principalmente no que a gente chama de jejum. Não é jejum, é jejum. E ela é a segunda parte do intestino delgado. O intestino delgado tem três partes. Essa daqui é a segunda parte, intestino delgado. Ok? O jejum não já é maior, não é só 12 dedinhos. E ele tem uma característica fundamental, que ele é assim, super ácido. Abrasivo, diria. Então, as características dele é abrasivo. Que é super quente. Muito quente, muito quente, muito quente. Então, nessa hora, se você estava se sentindo em desconforto, porque tinha comido um negócio que aumentou a temperatura que aumentava ali, nessa hora você está passando mal. Você está de mau humor, sabe? Tipo, está querendo saber se foi aquele camarão. Foi o camarão mesmo. O camarão esquenta. Quem mandou comer? Não tem problema. E nessa hora, a gente tem uma característica importante, que é o início da absorção. Antes, as substâncias ainda estavam muito grandes. Agora, algumas delas já foram digeridas o suficiente absorção. Para começar a serem absorvidas pelo seu sistema. Então, a característica começa a mudar. Aqui, a gente caracteriza essa fase da digestão como pita, zão, e vata pequenininho. Ok? Era cafa, aí cafa-pita, pita-cafa, pita-vata. A estrutura está andando, tá? E o que é fundamental aqui? A gente tem o ápice da ópera, o ápice do processo de transformação. Clímax. Então, daquelas quatro etapas que a gente tinha de ingestão, transformação, assimilação e excreção, essa daqui é o ápice da etapa transformação. Então, aqui, está assim, se antes a siderurgia estava pegando o ritmo, agora aqui está picante, cara. Não tem nada mais quente do que picante na face da terra, sacou? Ele está absolutamente abrasivo. E você, nessa hora, já se sente leve. Um pouco leve. Vamos chamar isso de levinho. Então, nessa hora, você, assim, já não saiu, mas não sei o que, deu um rolé, conversou com a pessoa, não sei o que. Agora não, você já está querendo sentar para trabalhar, ou então sentar para resolver as coisas. Entrando na fase pita, assim, que é resolver, fazer, aí concretizar, acabar, você já está mais trabalhando, assim. É aquela hora que, assim, você almoçou meio-dia, até duas da tarde você ainda estava meio molenga, três da tarde você voltou para trabalhar. Aí já pegou no tranco mesmo, tá? Mais leve, não sei o que e tal. E, basicamente, essa é uma fase, como ela tem o início da absorção, começa a existir o início do atributo de seco. Começa a existir. Então, se começa o atributo de seco, começa a diminuir o volume, em algum grau, tá? Então, essa parte aqui do lavana, ela tinha o máximo de volume, que gerou muita água, né? Então, essa parte aqui é máximo de volume. Mas não exatamente de peso. Então, olha só que é interessante essa relação. Aqui você está aumentando o volume, mas o peso é grande. Aqui você está, de alguma forma, ainda aumentando o volume, mas o peso está diminuindo. Chegou aqui, no estágio, na terceira fase, você já começa a diminuir o volume, a curva vira, só que você começa a também ter cada vez menos peso, cada vez menos sensação de pesar. Então, é naquela hora, assim, que você fala assim, olha, eu não preciso comer, mas eu também já não estou mais conseguindo não pensar em comer. Até aqui, a terceira fase, pensar em comer de novo, só se for mais por uma questão afetiva. Ah, mas chegou aquela pessoa, e aí eu não pude deixar de oferecer um bolinho com ela, e aí eu sentei para comer junto. Os cafés adoram essa comida da vovó. Assim, não estava com fome, mas a vovó dentro de mim precisou sentar com o netinho para saber como é que estava o vídeo. Aí comeu aquele docinho que estava ali na frente, não vai fazer mal nenhuma, faz super mal, ok? Porque, assim, sempre que o teu sistema começa um processo de gestão, ele ou vai até o final, ou normalmente é um desprezo que não foi terminado e começa um novo. A gente jamais tem a capacidade de estar ao mesmo tempo em duas fases do processo de gestão. Isso é super importante. A gente jamais tem a capacidade de manter a nossa fisiologia em dois processos de gestão distintos. E é por isso que no Ayurveda a gente só come o doce no início da refeição. Mas calma, calma, calma. Não faz isso aí, não dá. Espera mais um pouquinho, que eu estou afim daquele chocolate aqui. Certo? Valeu? Beleza. Atendimentos terapêuticos no Rio de Janeiro e São Paulo ou por Skype. Namastê!